Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, sou Graciele Caetano, do ateliê Grazi Crochê. Como vai vocês? Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um jogo de banheiro, tá? Esses aqui são da hashtag RealizãoSomhoComSobras, que somos em 11 participantes, né? É a Tati Costura, Gabi Brito Crochê, Grazi Crochê, que sou eu, Ju de Criações, Ivones Artes e Cia, Ateliê Raí Crochê, que é a criadora, Cores e Flores by Carol, Nelcy Spine Ateliê, Menina do Crochê Artesanato e... Não, Menina do Crochê, né? E Artesanato em Crochê, que é a Romilda e a Tiele Crochê, tá? Aqui no meu canal tem uma playlist com todos os vídeos das amigas e no fim do vídeo também, na descrição do vídeo, tem o arroba de todas as participantes dessa hashtag, que é para estar realizando o sonho com sobra, pra mostrar pra vocês que é possível a gente usar todas as nossas sobrinhas. Eu e a Thierry fez suplá, aí trouxe pazinho de tapete, trouxe jogo de cozinha e eu tenho trazido bastante, né, jogo de banheiro, pra mostrar pra vocês que é possível trabalhar com o jogo de banheiro com as sobrinhas, tá, gente? Então, vamos parar de papo e vamos abrir o tapete, né? Então, pessoal, esse aqui é meu tapete mega fácil lá do Ateliê Lore Crochê, a qual ela faz com outro bico, né? Eu fiz o mega fácil, né, e fiz o bico quase russo, tá? Esse daqui, no primeiro vídeo que eu fiz de apresentação pra vocês, eu trouxe base pronta. Aqui eu estou usando duas ideias, estou usando a base pronta e estou usando as sobrinhas, né? Porque aquelas bases paradas, né? Então, estou colocando em uso, né? Já tinha base pronta lá no vídeo, aí eu vim com duas carreiras aqui, ó. Ah, né? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Essa base pronta aqui tem cinco carreiras no caque, lá da ponta firme, barbante qualidade, barbante direto de fábrica. Todas as cores usadas aqui foram do barbante ponta firme, tá? Esse aqui é fio oito. Aí eu vim com duas carreiras aqui no verde cana, lá da ponta firme, e duas carreiras no vermelho. Ele foi feito só com nove carreiras. Por quê? Porque aqui foi fio oito e aqui também é fio oito. Aí eu trouxe pra vocês também um jogo de banheiro, né? Que tinha o caque. Então, o que sobrou de lá, virou sobra. E o que virou sobra, eu usei aqui, tá, gente? Pra poder estar usando, realizando o meu sonho, que é repor meu estoque, né? Aqui eu tenho um estoque, mas eu quero repor mais, cada vez mais, ter mais e tá mexendo aqui no ateliê, tá? O meu tapete ficou com 70 centímetros, né? Por 54. Esse tapete é bom que ele dá largura no tapete. Ele cai um pouco no comprimento, mas na largura, ele dá largura pro tapete. Pra quem não gosta daquele tapetinho estreito. Essa é a tampa de vaso. A minha redinha eu também fiz no fio oito, tá? Comecei com oito e fui diminuindo, ó. Oito, sete, seis, cinco, quatro, e terminei na de três. E eu fiz 35 correntinhas aqui, coloquei uma pérolazinha fio dez, é, pérola dez, né? E essa aí é a minha tampa de vaso. Aqui eu fiz com uma, duas, três, quatro carreiras. Aqui eu fiz com oito carreiras, tá? Quatro carreiras no caque da ponta firme fio oito. Duas no verde cana e duas no vermelho. E fechei com o caque fio oito, tá? Só essas duas cores aqui que são fio seis. Deu sessenta e um centímetro, porque ele é fio oito, né? Oito carreiras deu o tamanho, né? Por cinquenta e um. Agora, vamos ver o outro tapete? Então, pessoal, agora vou tá medindo o meu outro tapetinho, tá? Ela ficou setenta também. Setenta por cinquenta e quatro, tá, pessoal? Pra vocês que chegaram até aqui comigo, né? Vou tá abrindo ali pra vocês, pra vocês poder tá tirando aquele print, né? Quem sabe tá mandando pra sua cliente. Quem não gosta de uma coisa muito colorida, muito cheguei. Eu gostaria de um tapete desse, né? É um tapete mais pra semana, né? Pra gente, igual aquelas que tem casa que gole e sala que tem muito homem, né? Aí, as pessoas gostam do tapete mais escuro, né? Então, esse é um bom modelo, né? E pra vocês que tão me acompanhando até aqui, que tem visto as minhas lives, sabe que eu estou passando com um certo problema aí, né? Se você ainda não viu minhas lives, vai lá poder tá vendo, né? Se você chegou até aqui, deixa a palavra-chave, eu creio no milagre, tá bom? Aí eu vou saber que você já chegar, pelo menos, até a metade do vídeo aqui comigo, tá? Escreve aí a palavra mágica, eu creio no milagre, tá bom? Porque eu creio em um milagre. Agora eu vou colocar aí pra vocês tirar o print, tá? Então, meninas e meninos, esse é o momento print. Tira aquele print maravilhoso e manda pra sua cliente, diga que vocês podem estar fazendo o parecido. Ali, vocês poderiam estar usando outras cores também, gente. Vocês poderiam estar usando dois tons de rosa, dois tons de azul, entendeu? Ah, brinque, brinque com as cores, tá bom? Brinque com a sua criatividade, tá bom, pessoal? Muito obrigada pra vocês terem chegado até aqui no final comigo. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? Os vídeos têm saído quase sempre um dia sim, um dia não aqui. E também vamos ter lives, assim, se possível, todo dia às 17 horas. Eu vou estar fazendo live para poder estar chegando às minhas horas, para poder ser monetizada, né? Graças a Deus, hoje, dia 15 de janeiro, eu já estou com 950 horas, né? Então, no fim do mês eu faço cinco meses de canal, então acho que eu estou indo bem ainda, né? Mas me ajude aí a conseguir as minhas horas, para eu conseguir ser monetizada, tá, pessoal? Muito obrigada, aquele grande beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!